Bom dia pessoal, estou aqui no Michigan fazendo uma mudança nesse lugar bonito aqui onde eu estou é lugar bonito aqui em Detroit olha aí meu cliente vai para Flórida tem documentação americana olha você vê que lindo a casa dele aqui estou com água e prateado uma curiosidade a ferramenta que eu vou pôr no trailer minha olha o tanto de coisa graças a Deus está na garagem mas tem móveis lá em cima também mas ó tem que caber tudo isso aqui na água e no prateado e mais uns móveis lá em cima hoje está na garagem a maioria das coisas e os móveis lá em cima olha aí para vocês verem, não vai ser fácil nada é fácil nessa vida tem que saber arrumar mudança para poder garantir que vai levar com sucesso né de Chicago descarreguei carregando no Michigan às quatro horas e meia de onde eu estava em Detroit e vamos para a Flórida na Flórida descarrega carrega uma subindo bosta passo mais passo em Charlotte carregar o que está nos stores tem que saber trabalhar e ser mecânico porque olha aqui ó eu vou ter que arrumar depois quando eu sair daqui ó na resta área quebrou um jumelinho do trailer ó tem que ser mecânico olha aí ó eu já tenho a peça a ferramenta e isso que não tem três meses feito e os YouTube fala que aqui nos Estados Unidos não tem buraco mentira tem buraco nas rodovias eles só andam dentro da cidade não viajam aí fala que não tem buraco é mito isso que não tem buraco buraco tem no mundo inteiro em todos os governos em qualquer lugar em algumas cidades asfalta um pouco melhor mas na rodovia é uma porcaria mas se gostou desse vídeo dê um like compartilhe se inscreva no canal informação importante para vocês bye bye e aí boa noite pessoal olha a comida do Miranda olha aí ó e o meu amigo estão comendo uma comidinha e olha aí para vocês ver que delícia olha a comida olha aí olha aí olha aí olha a comida depois de um dia muito trabalhado boa tarde pessoal aqui do canal Miranda é sei indo para Orlando de Michigan Orlando né Detroit Detroit a Orlando estão passando por Cincinnati olha a cidade aí ó e o trânsito o trânsito pra vocês ver olha aí uma cidade bonita mas tem um trânsito tá difícil para me pegar aqui para Louisville e Lexton né para onde a gente vai passar né agora começou a dar uma andadinha uma andadinha olha a carreta para entrar eu vou me deixaram entrar eu vou deixar ela entrar também e tudo vai dar certo ó o cara do XT não quer deixar entrar o carreteiro é experiente na boleia ele deixou na marra ai ai o solzão pegando nem que tá pegando não tá pegando na minha cara mas mesmo assim tá difícil mas tamo ai a Phoenix lá parada hoje tava falando com meu amigo Nivard do Prestes Atenção que legal vou estar fazendo um vídeo aí daqui a pouquinho quando eu parar mostrando a água prateada que vai pro canal Prestes Atenção do meu amigo Nivard né ele dando a força aí umas orientações aí pra mim aqui pra poder trabalhar no que eu sonho em trabalhar não tá pertinho de completar o sonho né quem anda com Deus tudo se concretiza quem faz o bem o bem será feito não pela aquela pessoa por outra pessoa então a gente tem que ser muito grato a Deus muito grato a Deus pelas pessoas que ele anda colocando que é a maior riqueza de um homem né qual é a maior riqueza de um homem é a amizade com a amizade você tem tudo sem amizade você não tem nada né é a amizade verdadeira é a melhor que tem e uma pessoa ajudando a outra é isso que mais vale mas vou parar um pouquinho da minha landaí eu vou tentar mostrar pra vocês um pouquinho um pouquinho da cidade aqui olha a cidade muito legal a cidade olha pra vocês e o trânsito lugares tem lugares bonitos mas dei uma volta do centro da cidade tão passando pelo lado olha o congestionamento meu telefone tá tocando eu tenho que atender pode ser cliente ou fã mas até daqui a pouco bom dia rapaziada tô aqui na Georgia hoje é quinta-feira de manhã ontem a tarde eu tava conversando com meu amigo Nivard do Prestenção né dando uma dica aí pra mim trabalhar na carreta tirar CDL cara muito gente boa daqui uns dias a gente vai estar com ele se Deus quiser vamos nos encontrar aí na estrada pensa um homem gente fina ele é como ele é nos vídeos né no Brasil já seguia ele cara pensa num cara pra ajudar as pessoas um cara legal um cara descontraído brincalhão cara é gente fina né ontem vários dias eu tô conversando com ele por whatsapp ontem pelo telefone horas e horas né pensa numa pessoa legal e ele tava lá carregando e fazendo o vídeo pro canal dele e fez uma propaganda pra mim né falou de mim sem eu pedir coisa mais linda nos vídeos dele esse cara é top um amigão gente boa gente fina se Deus quiser vou estar com ele e também se vocês quiserem me seguir me sigam no canal Mirando USA é a vida do mudanceiro nos Estados Unidos levando a sua mudança de um lado para o outro nos Estados Unidos e falando sobre a sua vida a novela no canal Miranda USA abraço no 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 Eu quero